E aí, Luiz, salta a mão aí, tô vendo o gol aqui, pô Olha aí, ó, essa aí, ó, subindo, ali, ó Arroma aí que tapa do caralho! Eita, Genil, que tapa, Genil! Que tapa, pai! Fui eu, pô! Eu vou matar pra Valmir agora O Ulisse aqui, acabando com tudo aqui, Ulisse, ó Olha o toque, olha o toque, tá filmado, tá filmado Voou, voou, torou, torou, torou Campo do oito gerando, viu É toque, viu, aqui é toque Cinema é lá no shopping, Campo do oito é toque, viu Olha a galera ali, ó Tão pipa no ar Galera aqui, ó Galera ali, ó, massa Tão pipa no ar Pra brincar Ali tá pesado, hein? Vai, 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 vai É, Luzinho, toque Vem, ó Ali tá pesado de pipa Meu parceiro Genil, tu levou uma tapinha Que isso, que isso, Genil Ali tá pesado de pipa Ali tá pesado de pipa Ali, Campo do oito, era onde era? Aqui é toque Mas tá lá